Onde Mereles prepara sua pré-campanha ao Planalto? Pré-candidato a presidente pelo MDB, o ex-ministro da Fazenda Henrique Mereles estabeleceu sua base de trabalho numa casa do Lago Sul, em Brasília. O local abriga a Fundação Ulisses Guimarães, ligada ao partido. Ele costuma utilizar as salas de Moreira Franco, presidente da Fundação, e a de Romero Juca, presidente do MDB. De lá, Mereles pensa a estratégia para a campanha e tenta convencer correligionários da viabilidade de sua candidatura. O número de assessores cresce a cada dia.